Oi, oi gente! Exames laboratoriais são um desafio para o nutricionista e nos cursos da nossa escola NBA eu recebo muita dúvida dos alunos referente a esse tema. Sabendo que esse tema é pouco explorado nas graduações e pós-graduações, então vamos conversar aqui hoje. Primeiro, a gente tem que ter em mente que se tratando de exames não existe uma lista pronta para todo mundo. Então esse é um ponto fundamental da gente respeitar a individualidade do nosso paciente. A lista de exames, obviamente, varia de acordo com a necessidade e a individualidade do paciente. E como eu te falei aqui também, a gente tem que sempre avaliar o contexto e não o resultado isolado porque esses exames são complementares, a gente precisa conhecer a história do paciente, a gente precisa conhecer que esses exames são solicitados de acordo com indicações e depois avaliar, né? Depois de avaliar clinicamente o paciente. Então a lei 8.234 de 91 cita que uma das atribuições do nutricionista é a solicitação de exame para acompanhar a parte da dieta. Então o nutricionista deve sim prescrever exames para ajudar nesse diagnóstico nutricional e para poder ajudar nesse acompanhamento da evolução. Bem, e quais são os exames que o nutre pode e não pode prescrever? Então o nutre não está apto a prescrever exame de imagem e biópsia. Mesmo em caso de doença celíaca, é importantíssimo encaminhamento ao médico. A biópsia do adenal pode ser solicitada pelo médico, porque através desse exame, junto com a dosagem sérica, vai fazer um diagnóstico clínico. O médico vai fazer. Segundo ponto importante, o nutricionista não está apto a solicitar exames como eletrocardiograma, polisonografia. Para quem não sai, polisonografia é um exame que avalia a qualidade do sono e fornece o diagnóstico de distúrbios, como apneia. Em caso de queixa, o que precisa avaliar a qualidade do sono, é interessante sim encaminhar esse paciente ao médico para o diagnóstico clínico e não ficar tentando fazer esses diagnósticos. Por último, e não menos importante, o nutricionista não está apto a solicitar exames de que não terá conhecimento suficiente para interpretar. Por exemplo, um exame genético que está super em alta na atualidade é um exame considerado com custo elevado. E será que o nutricionista vai estar apto a interpretar esse resultado? O que ele vai fazer com tantos polimorfismos? Bem, esses exames são apenas auxiliares e complementares ao diagnóstico. O diagnóstico clínico é competência médica e, através dos exames do seu paciente, você pode avaliar, sim, o valor fora da curva e encaminhar a um médico especialista. Eu espero que você tenha gostado do assunto. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Na próxima semana, a gente se vê com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde. Se você tem alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. E me angustie um pouco, só um parêntese aqui para a gente finalizar. Alguns pacientes querem marcar a consulta e perguntam quais são os exames que eles vão levar para a consulta. E não existe o paciente já levar o exame pronto. Lógico que ele já tiver feito, ele vai levar. Mas é fundamental que ele vá até o consultório do nutricionista. Seja realizada uma bela anamnese, avaliação antropométrica, dietética clínica, exame físico. Para aí sim, solicitar um exame laboratorial que vai funcionar como um exame complementar no diagnóstico. Combinado? Então, te vejo semana que vem com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Até! Tchau! 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 Tchau!